Alô, estamos aqui em direto, aqui através das aromáticas vivas, através do Instituto Macrobiótico de Portugal. Eu costumo utilizar muitas vezes estas aromáticas que têm muita qualidade e que normalmente no Instituto Macrobiótico nós costumamos receber estes frescos para fazer as nossas aulas. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a este live. Antes de vos mostrar aqui as aromáticas vivas, super vivas, que eu tenho aqui hoje comigo e desde já agradeço às aromáticas vivas estes miminhos. Tenho aqui manjericão roxo, tenho aqui manjericão verde em vaso. Aliás, até tenho um vaso muito interessante para manter as aromáticas vivinhas, que tem aqui um escorredor de água para elas não ensoparem e para ir absorvendo pouco a pouco a água. É assim super prático. prático. Depois tenho aqui também uns germinados de ervilha. São tão bonitos os germinados de ervilha. São mesmo lindos. Parece uma obra de arte. Olhem bem para isto. Não sei se vocês já experimentaram. são germinados de ervilha. Olhem para esta criação linda. São super proteicos, têm imensa frescura. Tudo o que são germinados estão assim no seu poder máximo. E tenho aqui umas florinhas comestíveis para depois também decorar o nosso prato. E sim, esta live hoje vai ter direito a uma receita. Quero agradecer aqui às aromáticas vivas pelo convite de hoje. E vou falar aqui um bocadinho primeiro sobre macrobiótica. O que é que é macrobiótica? O que é que é uma dieta? É um estilo de vida? Uma filosofia de vida? É só para pessoas doentes? Porque eu antes de conhecer a macrobiótica pensava que era uma dieta para pessoas que estavam a recuperar de alguma situação de saúde menos boa. E depois de começar a explorar, eu percebi que efetivamente a macrobiótica, o nome macro vem de grande, biótica, vida. E efetivamente o que se procura nesta filosofia é vivermos a nossa vida em grande, em pleno. E não é, ok, agora vais viver até os 200 anos. Se fosse com qualidade, gostaríamos. Mas esse não é o ponto. O objetivo é nós vivermos cada dia com o máximo de satisfação e com o menor esforço. Estamos cá nesta vida para usufruir. Então é tentar perceber qual é o nosso caminho de vida, que é para o nosso trabalho já não ser um trabalho, ser um... não é lazer, mas já não se trabalha com esforço. É um trabalho prazeroso. Até se costuma dizer deixa de ser trabalho, não é? O meu trabalho eu não o encaro como algo, como eu já encarei no passado, das nove às cinco, uma coisa que não me dá muito incentivo. Não, eu... Cada desafio que me apresentam ou que me propõem, eu estou sempre super entusiasmada porque eu adoro aquilo que faço. Então, acredito que a macrobiótica me ajudou a chegar aqui, a chegar a um ponto na minha vida que eu faço realmente aquilo que adoro, que me vejo todos os dias, que tenho vontade de fazer e de aprender mais e de ensinar mais e de criar. Portanto, a macrobiótica é isto. É nós percebermos qual é a nossa essência e realmente desfrutarmos dela. Sabermos canalizar bem a nossa energia. Eu lembro-me de ser miúda e muitas vezes tinha assim uma energia muito exacerbada. E às vezes ficava um bocadinho admirada. A minha mãe mandava-me calar a toda hora, eu falava com toda a gente, brincava com toda a gente. Hoje em dia percebo que isso era a minha essência e efetivamente hoje em dia eu consigo canalizar essa energia mais expansiva no meu trabalho, nas minhas relações, de uma forma muito positiva. E na altura era tão criticada pela minha mãe e tens que falar mais baixo, tens que estar sossegada, tens que comportar, tens que tens, que tens, que tens, que tens. Então isso acaba por anular um bocadinho a criança e em adultos achamos que não deveríamos ser assim. Gostávamos de ser mais calmos, mais tranquilos. Podemos ser calmos e intranquilos, mas esta energia toda que a natureza nos deu é para ser utilizada, é para ser aceite. Então isto é a macrobiótica também, é nós aceitarmos como somos. A nível da alimentação, como é que é a macrobiótica? Acredita-se que a natureza dá-nos aquilo que nós precisamos na altura certa. Então se estamos no inverno, se calhar precisamos de mais laranjas do que propriamente moramos. Mas hoje em dia é difícil porque nós vamos a um supermercado e já não sabemos o que é que é da estação. Porque todo ano há de tudo. Parece que somos assim uns meninos mimados que gostamos daquelas frutas e queremos aquelas frutas o ano todo. Então claro que começam a haver estufas, começam a haver formas de confeccionar, aliás de plantar e de crescer certos alimentos que não são da estação. Então o que se procura na macrobiótica é local, sazonal e integral. Porquê integral? Acreditamos que nós absorvemos a energia daquilo que comemos. Se eu comer alimentos quimicalizados, processados, congelados, onde é que está a energia desse alimento? Portanto ele já se perdeu. Se eu concebir alimentos o mais inteiros possível, que vêm diretamente da terra, eu ganho também essa integridade, essa parte inteira como ser humano. Então isto é um bocadinho a filosofia macrobiótica, que eu escolho, aquilo que eu escolho comer, é aquilo que eu escolho ser. Então eu tenho uma cenoura, eu tenho uma cenourinha linda e esta cenourinha vai se chamar, vai pertencer ao meu corpo. Eu vou comê-la, ela vai ser digerida e vai se transformar no meu sangue. Existe algum ato mais íntimo do que este? Eu acho que não. É mesmo incrível perceber como a natureza dá-nos todo o alimento e nós podemos consumi-lo na íntegra. Então na macrobiótica fala-se muito de Yin e de Yang. O homem é mais Yang, é mais forte, a mulher é mais Yin, é mais suave. De dia é mais Yang, é o sol, é o calor. À noite está mais frio, é escuro, é mais Yin. Então o Yin e o Yang. O Yang é saudado, o Yin é doce. Então estas energias que são opostas e complementares, aqui da espiral, não é? Para dentro é contrativo, é Yang, é forte, é tenso. Para fora, a energia para fora, expansiva, é Yin. É descontraída, é relaxada. Então é um bocadinho isto que nos ajuda a perceber, nestes dois movimentos da natureza, do Yin e do Yang, como é que nós conseguimos cozinhar de forma equilibrada. Precisamos estar mais no Yin ou mais no Yang? Nós precisamos estar no meio dos dois. Então é muito engraçado perceber que tudo que existe tem Yin e tem Yang. Tudo. Mas se eu consumir, por exemplo, muita carne e com muito sal, acaba por ser muito contrativo para os órgãos e para os tendões. Então é muito Yang. O que é que me vai apetecer a seguir a comer uma coisa tão contrativa e tão salgada? Yin. Porque o corpo está sempre a tentar equilibrar. Então vai-me apetecer cerveja, um pastel de nata, um almoço de chocolate. Estão a ver? E isto tem a ver com o Yin e com o Yang. Então se nós estivermos a comer coisas demasiado Yang, muito fortes, muito contrativas, e coisas demasiado Yin, eu ando sempre neste limbo dos extremos, não é? Muito Yin, muito Yang e assim sucessivamente. Então não vou conseguir sair dali, acabo por me viciar naquele limbo, não é? Marisco com cerveja, peixe ou carne com vinho e sobremesa. E ando sempre. Então as pessoas que me dizem, Sónia, eu quero deixar de comer açúcar e não consigo. Então isso é porque as pessoas andam no extremo. Para deixar de comer açúcar, tem que se deixar de comer o extremo oposto. Provavelmente é a carne, os enchidos, algo bastante mais forte e mais salgado. Então é engraçado perceber o que é que está mais no meio, que não tem um extremo tão Yang nem um extremo tão Yin. São os cereais integrais, as leguminosas, as verduras, as raízes, não é? Então isso é mais equilibrado a nível energético. Então vendo, por exemplo, uma cenoura, que eu vou explicar aqui melhor o Yin e o Yang, colocamos uma semente na terra e essa semente é regada com água. Ok? Para essa semente germinar e crescer, há duas energias que vão fazer parte deste crescimento. Há uma energia do céu, que vem do céu para a terra, de cima para baixo, que é uma energia masculina, que vai permitir que a semente perfure e penetre pela terra, abaixo, para até conceber esta raiz. Portanto, vem de cima para baixo, a energia empurra a terra. É uma energia masculina. Depois há uma energia feminina, que faz o sentido oposto, que vem de baixo para cima. Ok? É uma energia que vem da Pachamama, vem da terra, e que empurra a energia para cima. É uma energia ascendente e que faz crescer esta verdurinha aqui, na parte superior à superfície da terra. Então, uma cenoura tem uma parte mais in e tem uma parte mais yang. Então, a parte mais yang é a parte mais rija, mais forte, aquela parte que penetrou a terra, uma energia mais masculina. Esta zona aqui, esta parte de raiz. E depois temos a parte mais suave, que é a parte mais feminina, mais in, que é a parte superior da cenoura, o que permitiu que ela subisse e crescesse desta forma suave, com esta cor, assim, muito mais fresquinha. Então, uma cenoura tem in e yang. Se nós olharmos para uma cenoura e equipararmos, vamos imaginar que esta cenoura, vamos imaginar que eu sou esta cenoura. Ok? Então, esta minha parte aqui do meio do corpo, que divide a parte superior com a parte inferior, é aqui esta parte da cenoura, que divide a parte verde da parte laranja. Então, da cintura para cima, é a minha zona do corpo mais in, da cintura para baixo, é a minha zona do corpo mais yang. Ok? Se eu nutrir, se eu consumir esta cenoura por inteiro, eu vou nutrir o meu corpo por inteiro. Então, vamos aqui ver, vamos fazer uma analogia. Vamos pôr aqui ao centro, não é? E do centro para cima, estas folhinhas são muito idênticas aos nossos pulmões. As folhas verdes são muito idênticas aos nossos pulmões. Então, vamos perceber que esta verdura vai nutrir os meus pulmões, vai-me permitir oxigenar melhor o meu corpo, fazer os meus pulmões funcionarem melhor. Tem clorofila, tem fitoquímicos, que ajudam a regenerar as células e ajudam a nutrir a parte pulmonar. Olhando para as folhinhas, quase parece os alvéolos dos nossos pulmões. Se olhamos para a parte inferior da cenoura, para a raiz, ora, se colocarmos aqui, imaginem que eu sou uma árvore, então os intestinos são as minhas raízes. Então, esta raiz vai nutrir as minhas raízes, o intestino, não é? Vai ajudar a limpar as vilosidades do meu intestino. Tem tanta fibra esta cenoura, esta raiz desta cenoura, que efetivamente vai-me nutrir com tanta vitamina C e esta fibra vai permitir limpar todo o meu intestino. Portanto, uma cenoura inteira, consumida inteira, vai permitir nutrir a parte superior e a parte inferior do meu corpo. Então, eu falo de nabos com rama, rabanetes com rama, rabano com rama, peterrava com rama, e eu até fiz um story hoje na minha página, que efetivamente as verduras, a parte da rama da peterrava, tem muito mais ferro do que a própria raiz. E ao nível da cenoura, a rama da cenoura tem seis vezes mais vitamina C do que a raiz. Então é muito engraçado perceber que as ramas das raízes são super nutritivas, às vezes mais do que propriamente as raízes que nós compramos nos supermercados. Então fica aqui esta dica para estarmos mais atentos, ou se calhar, se não encontramos nos supermercados a rama, podemos ir de vez em quando ao mercado, que os mercados costumam ter a rama das raízes. E por que não utilizá-las? A grande maioria das pessoas descarta as raízes e aquilo que eu venho aqui hoje mostrar, as ramas, não as raízes, porque nós normalmente encontramos as cenouras decapitadas. Porque a rama não dura muito tempo, não é? Então eu fui ao mercado, comprei estas cenourinhas com rama, porque já sabia que ia fazer esta live para vos mostrar como aproveitar a rama da cenoura. Alguns de vocês já me mandaram mensagens a dizer que colocam na sopa, há várias formas de aproveitar. Ela, comida crua, é muito fibrosa, portanto aquilo que eu vos vou aqui sugerir é fazermos uma espécie de um pesto, para vocês depois juntarem ao que quiserem. Eu também vou aproveitar para utilizar a própria cenoura neste pesto. E vamos fazer então uma entrada, podemos chamar entrada, ou um prato, também pode ser um prato, em que vamos utilizar a cenoura por inteiro, rama e raiz. Ok? E efetivamente isto é macrobiótica. É nós percebermos que a natureza é perfeita, ela dá-nos o que nós precisamos na altura em que precisamos. Então se a cenoura existe o ano todo, em todas as estações, é porque precisamos dela o ano todo, não é? Mas há certas verduras, certas frutas e certos legumes que só existem em determinada altura do ano, não é? E também se eu comer um local que está perto de mim, mais facilmente eu me consigo adaptar a esse clima. Ok? Então é muito interessante perceber isso. Imaginem que eu estou a viver em Berlim, estão menos 15 graus lá fora, e está o frio de rachar, e eu em casa, vamos imaginar, imaginem que todos os dias de manhã faça um smoothie com papaya, manga, abacaxi, porque tem muitas vitaminas e é super saboroso. Então que informação é que eu estou a dar ao meu corpo? Então eu vivo em Berlim, faz menos de 15 graus lá fora, o que é que eu preciso de fazer? Preciso de aquecer o meu corpo, que é para suportar o frio, não é? Mas se eu estou a fazer um smoothie todos os dias de manhã, com banana, papaya, abacaxi, manga, vamos imaginar, o que é que eu estou a dizer? Eu estou a dizer ao meu corpo que eu vivo nesses países, que está um calor brasileiro lá fora. A natureza dá essas frutas nos países tropicais, para ajudar as pessoas a arrefecer a temperatura interna, a libertar essa temperatura interna. Não sei se já repararam, comer fruta tropical muitas vezes ficam arrepiados e com frio. Tentem perceber isto. Claro que se tiver um calor abrasador, vocês não vão sentir isto. Mas se tiver frio, e se vocês comerem uma fruta mais tropical, crua, se estiverem bastante atentos, vão notar que a vossa temperatura baixa. E se a nossa temperatura baixa, porque todos os dias consumimos frutas tropicais, o nosso sistema imunitário também vai enfraquecer, porque vamos ganhar umidade interna, alguma acidez, e não vamos conseguir suportar o frio que está lá fora. Ok? Porque estamos a preparar o nosso corpo para o calor. Espero que tenham percebido aqui o conceito. Não dizendo com isto que as frutas tropicais são proibidas. Nada disso. O que eu quero aqui dizer, é que somos responsáveis pela nossa condição de saúde, na medida em que todos os dias fazemos escolhas. Nós decidimos todos os dias o que comer, o que beber, quantas horas dormir, quantas horas trabalhar, não é? Os chineses dizem que nós temos oito horas para dormir, oito horas para trabalhar, e oito horas para nos divertirmos. Então talvez tudo dá 24. Será que conseguimos fazer esta gestão? Se calhar não conseguimos. E efetivamente, cada vez temos menos tempo, e quanto mais rápidas forem as refeições, melhor, aparentemente. Porque demoramos menos tempo na cozinha, não é? Temos demasiados afazeres. Mas o que é que acontece quando compramos algo para comer que já está preparado, que já está arrequentado, que foi congelado? Não tem energia, não é? Porque se eu cortar a rama desta cenoura por aqui, deixar um bocadinho de verde, e puser a cenoura dentro de água, a rama vai continuar a subir e a crescer. Porque ela está viva. Ao passo que se eu o cortar todos os bocadinhos e a congelar, quando descongelar a cenoura, isto já não vai acontecer, mesmo que eu ponha dentro da água, ela já não gerbina mais. Então é muito interessante entender que os alimentos têm vida, têm vibração, e é desta vida e desta vibração que nós precisamos para ganhar força. Bom, já são 9h20, vou começar aqui a trabalhar. Já expliquei o yin e o yang com a cenourinha, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito nas minhas aulas. Eu dou aulas no Instituto Macrobiótico de Portugal, dou aulas também online, através da minha cozinha, faço eventos, programas, e efetivamente é um grande prazer para mim estar aqui diretamente com vocês a transmitir-vos uma das minhas receitas favoritas. Vamos a isto, porque ainda por cima eu sou muito a favor de preservarmos o ambiente, porque temos mesmo que respeitar bastante a natureza, que é do lado que vem o nosso alimento. Então se a natureza nos dá a rama da cenoura, vamos aproveitá-la. E eu sei que muitos de vocês já o fazem. Vamos a isso então. O que é que nós precisamos? Eu vou começar por fazer aqui um pesto. É uma espécie de um pesto, ou um molho verde. Pesto, pesto não é propriamente, porque não tem parmigiano-reggiano, não tem efetivamente nenhum, não tem pinhão, mas podemos fazer aqui um molho verde. Até vou utilizar os talos. Eu espero que consigam ver aqui a minha tábua. Se puxarem os comentários para baixo, conseguem ver melhor a imagem. Eu simplesmente lavei a rama da cenoura, ela está crua, e agora estou a cortar assim aos pedaços. Ok? Vou cortar aos pedaços, e a seguinte vou colocar num copo de varinha mágica, porque depois vou triturar isto tudo. Pode ser um processador de alimentos, pode ser o que vos der mais jeito. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui no copo são as ramas da cenoura. Ok? Também podem fazer isto com rama de derraba, ou com rama de rapanete, ou com rama de nabo, com as nabiças. Pronto. E a partir daqui, vocês escolhem uma outra erva aromática. As aromáticas vivas enviaram-nos o manjericão, que é maravilhoso. Eu vou colocar costalos também. Vou aproveitar todo o manjericão. Pode ser manjericão verde, pode ser este manjericão roxo, que é fantástico, tem um cheirinho muito bom. O sabor do verde é sempre mais intenso. Eu posso colocar algumas folhinhas também do manjericão verde. Assim. Aqui para dentro. Vocês colocam as ervas que quiserem. Ou seja, este molho, este creme, esta pasta, acaba por ser um aproveitamento das ervas que vocês têm no frigorífico e querem, de facto, aproveitar. Tenho aqui um pouquinho de cebolinho, que as aromáticas vivas também me enviaram. Vocês podem usar um pouquinho de cebolinho. Vou cortar aqui um pouquinho com a tesoura. Mas lá está. Só com a rama da cenoura e um pouquinho de erva já temos aqui uma combinação ótima. Pronto. Vou pôr aqui um pouquinho de cebolinho aqui dentro. Ok. Então tenho as ervas aromáticas dentro do copo. manjericão verde, manjericão roxo. Tenho a rama da cenoura. Ok. E tenho cebolinho. As ervas já estão aqui. A seguir o que é que eu vou fazer? Vou colocar nozes. Vocês podem tostar ligeiramente as nozes. Mas muita atenção se tostarem as nozes porque elas têm muita gordura e rapidamente queimam. Então as nozes é dos frutos de cebos que eu normalmente gosto de comer cru porque se nós queimamos a gordura das nozes elas depois já não são fáceis de digerir. Então é contraproducente. Porque em macrobiótica, como eu já vos tinha dito, nós procuramos de facto uma alimentação que nos dê a máxima energia com o menor esforço. E quando nós comemos algo em que a digestão não é fácil perdemos energia. Estão a ver aquela ideia de comermos um leitão de abairrado ou uma grande feijoada ou uma posta mirandesa. A seguir o que é que apetece? Não apetece ir passear e fazer coisas. Apetece dormir uma cesta. Então tem muito a ver com isto. O que é que nós escolhemos consumir? E como é que vai ser essa digestão? O que é que eu vou pôr também aqui? Vou pôr levedura nutricional. A levedura nutricional é mais rica nutricionalmente do que a levedura de cerveja. São ambas ótimas. Têm minerais, vitaminas. Mas a nutricional é mesmo concebida com o propósito de ser um suplemento alimentar. Para além disso, a levedura nutricional tem um sabor a frutosheclas muito agradável. E então sugiro que coloquem em patés, em pastas, em pestos, em queijos vegan. Tem um saborzinho assim muito agradável e um aroma parecido com o queijo, assim meio fermentado. Porque de facto é uma levedura inactiva. Então eu coloquei duas colheres de sopa de nozes. Vocês podem pôr amêndoas, podem pôr sementes de abóbora, sementes de girassol. Vão variando as sementes e os frutos secos. Está bem? Então eu vou pôr duas a três colheres de sopa de levedura nutricional. A levedura nutricional muitas vezes é enriquecida com ferro, é enriquecida com vitamina D. Portanto é uma questão de vocês irem variando. Vamos utilizar azeite. Ok? E aqui vamos colocar mais ou menos umas três colheres de sopa de azeite. É o que eu costumo fazer. Ok? Portanto é uma espécie de um pesto, não é? E vou colocar também limão. Tenho aqui limão, também veio do mercado. O limãozinho é super alcalino. E depois há aqui uma outra questão. Tudo o que é verduras, folhas verdes, ramas, têm muito ferro. E o ferro, para ser mais facilmente absorvido pelo nosso organismo, necessita de vitamina C, que as próprias folhas verdes já têm. Mas se nós adicionarmos sumo de limão ou sumo de laranja às folhas verdes, conseguimos absorver muito mais facilmente o ferro. Então fica aqui esta dica também. Vou pôr mais ou menos o sumo de... Pode ser meio limão, mas mais ou menos duas colheres de sopa de sumo de limão. Não vou pôr muito mais, depois fica com um sabor muito ácido. Ok? Mas já podemos verificar mais à frente. Eu gosto, às vezes, de usar um pouquinho de água para não colocar mais gordura e para me permitir triturar isto tudo. Ok? E vamos pôr sal também. Sal marinho integral. É muito importante a qualidade do sal que utilizam. Ok? Porque o sal, que é marinho, tem imensos minerais. Tem iodo e não é processado. Portanto, tem todas essas propriedades para nos poder nutrir. O sal, que é refinado, já perdeu grande parte das suas propriedades e só nos vai prejudicar as artérias. Vai contrair os nossos músculos, as nossas artérias e não permite a fluidez. Por isso é que, quando as pessoas se queixam com a retenção de líquidos, provavelmente, sem se aperceberem, estão a comer demasiado sódio. Estão a fazer uma alimentação com demasiado sal. Então, isso não é tão positivo. Se calhar, vou baixar aqui um bocadinho a câmera. Pode ser que me consigam ver melhor a nível da tábua que eu estou a cozinhar. Não sei se conseguem ver melhor. Acho que sim. Pronto, eu vou pôr agora o sal. O que é que eu tenho aqui? Vou recapitular, porque há sempre gente nova a entrar. Tenho aqui, então, a rama da cenoura. Tenho o manjericão verde, o manjericão roxo, cebolinho, duas colheres de sopa de nozes, três colheres de sopa de levedura nutricional, três colheres de sopa de azeite, azeite virgem extra, uma colher de sobremesa rasa de sal, sumo de meio limão, e acho que é tudo para já. Vamos começar a triturar. Podem pôr alho também, mas em relação ao alho, eu tenho sempre muito cuidado para o alho não se tornar um contracetivo. Ok? Porque se nós cheiramos muito a alho, depois ninguém nos quer dar beijinhos na boca e nós não queremos nada disso. Queremos é atrair o amor e não queremos afastá-lo. Também podem pôr gengibre, se gostarem. Olhem a primavera, que já chegou. Olhem para ela. Estão a ver? Esta é a altura da germinação. Então, o que é que eu costumo fazer quando estou a fazer um pesto como este, ao natural, que não vou cozinhar? Então, eu gosto de descascar o alhinho, abri-lo e remover este germinado. Porque tudo o que é germinado está nos seus potenciales, está na sua potência máxima de qualidade, de força desse mesmo alimento, desse mesmo ingrediente. Então, este germinado interno do alho tem toda a força do alho. Isto, a nível de estifo, pode ser um bocadinho mais forte. Então, sabem quando nós comemos alguma coisa que tem alho cru e ficamos a tarde toda a repetir aquele alho, provavelmente ele estava muito verde por dentro e então eu gosto sempre de remover. Quando vou cozinhar o alho, aproveito este germinado, está bem? Isto é só para não afastarmos as pessoas da nossa vida e não termos aquele cheirinho que não é de nada convidativo do alho cru. Ok, e acho que é tudo, tenho tudo. Vou só aqui triturar, até fazer uma pasta, uma pasta verde, não é? Vamos a isto. Vou fazer aqui um bocadinho de barulho. Temos que ter paciência, calma, vamos fazendo. Ah, já estou a conseguir ver. Agora vou provar, para ver se está bom de sal. E já estamos aqui com uma pasta bem verde. Deixem-me ver se não pode triturar nada. Está a ser uma consistência muito boa. Hum, acho que acertei à primeira. Nem sempre acontece, às vezes temos que retificar os temperos, não é? Vocês podem, por mostarda de Dijon, podem juntar um pouquinho de sucrute e triturar tudo junto. Então, vou só retirar aqui com uma espátula o semente, para depois passarmos então para o empratamento. Porque entretanto, eu vou só tirar aqui uma espátula e quero-vos mostrar umas cenouras que eu estive a assar no forno, que são nada mais, nada menos. Elas já arrefeceram um bocadinho, que eu já desliguei há bocado. Estas cenouras foram assadas inteiras, ok? No forno. O que é que eu coloquei destas cenourinhas? Coloquei um bocadinho de azeite, alecrim, sal, umas gotinhas de molho de soja e água, ok? E assou no forno mais ou menos uns 25, 30 minutos, ok? E ficaram assim super fofinhas, olhem para elas, estão queridas, e inteiras, que é uma coisa que nós não costumamos fazer, é cozinhar os legumes inteiros. Acredito é que há aqui grandes vantagens, nomeadamente a nível de sabor e de propriedades, porque elas não se dissipam com a água ou com os temperos. Estão assim bem concentradas. Eu vou fazer agora aqui o empratamento. E como é que eu vou empratar estas cenourinhas? Vou, em primeiro lugar, vou em primeiro lugar colocar então o pesto. Vou colocar aqui o pesto. Vou só retirar aqui o excesso da varinha. Eu depois já vou ver as vossas perguntas, se houver perguntas, estejam à vontade, porque a nível da macrobiótica há sempre dúvidas. Será que é uma alimentação com base vegetal ou pode-se comer produtos animais? Pode-se comer produtos animais. Não há nenhum alimento proibido. Claro que o açúcar não é recomendado. A carne é recomendada o mínimo possível. Só para quem quer continuar a comer carne. Mas o peixe muitas vezes é recomendado umas vezes por semana. Só para terem uma ideia. E basicamente, na macrobiótica, aquilo que se procura é uma alimentação que seja ideal para o indivíduo. Ou seja, nem todas as pessoas são iguais. E o que é bom para vocês pode ser mau para outra pessoa. O alimento para uma pessoa pode ser um veneno para outra. Então é variarmos, mas sempre com a base de percebermos que nós temos 32 dentes e 4 deles são caninos. Então pode-se comer de tudo, mas maioritariamente produtos de origem vegetal. Cereais integrais. E quando falo em cereais integrais, não estou a falar de chocapica e do alberã. Que é a logo senão. Estou a falar de arroz integral, mili, trigo serraceno, cevada, aveia, quinoa. Estão a ver? Há muita variedade de cereal integral. Depois estou a falar da proteína de base vegetal. Estamos a falar então dos feijões, das lentilhas, do grão. Estou a falar dos derivados da soja, que o tofu e o tempego são mais fáceis. de digerir, porque a soja por si só não é tão fácil de digerir. Depois também temos colomelos, frutos secos, tudo isso tem muita proteína. As ervilhas, as favas, não é? E depois também, legumes, muitos legumes e muitas verduras no prato. Algumas algas. Nós somos banhados, de norte a sul do país, com algas que são vegetais marinhos, que têm imensos minerais, que nos ajudam a desdobrar as fibras dos alimentos que comemos. Então, isto tudo, ajuda-nos numa boa digestão. Porque o que nós queremos é ficar com aquilo que é importante, e eliminar aquilo que não necessitamos. Porque nós não somos só aquilo que comemos. Somos o que comemos, o que absorvemos e integramos, e aquilo que eliminamos e evacuamos. Aquilo que não precisamos mais. Se fizermos estas três funções corretamente, vivemos uma vida plena. Uma vida macrobiótica. Estão a ver? Ok. Então, vou começar por pôr aqui o pesto no prato. E até posso fazer assim uma coisa mais negligê. E agora vou colocar as cenourinhas, que já foram assadas, e que eu posso utilizar aqui uma pinta para me ajudar. Então, vou colocar assim, três cenourinhas. Uau! Que maravilha! A sério! Tem aqui um ar assim super apetitoso. Elas são todas diferentes umas das outras. Esta cortei ao meio porque era muito grande. Até posso pôr assim de lado. Ok. Para dar assim um toque especial. Podemos utilizar aqui uns microgrims de ervilha. Aqui é de fazer um bocadinho de companhia das aromáticas vivas. Estas aromáticas são muito interessantes, porque vêm sempre muito bem condicionadas. Vêm sempre muita quantidade. E vem tudo muito fresquinho. Estas aqui de ervilha, que eu costumo comprar, duram imenso tempo no frigorífico. Não são tão sensíveis como os outros microgrims e inerminados, que têm uma esperança média de vida inferior. Uma coisa que eu vos queria sugerir, a forma de vocês acondicionarem melhor o manjericão já cortado, a salsa, os coentros. O que eu costumo fazer é lavar, descorrer, abrir o papel de cozinha, colocar tudo ao lado um de uns dos outros e depois enrolar o papel de cozinha e fazer rolinhos, guardar numa caixa no frigorífico e duram imenso. Ou então, quando as aromáticas são adquiridas assim, em vaso, vocês terem assim um vasinho deste género, com uns buraquinhos, para poder ir regando gota a gota e elas não secarem, nem ficarem mergulhadas em água, porque senão acabam por apodrecer. Vou pôr também aqui umas nozes, porque fizemos este pesto com nozes, mas podia ser como qualquer outro fruto seco, não é? Vamos pôr aqui assim, de uma forma mais tranquila. Uau! Já é um bocadinho tarde para eu comer, portanto não vou comer agora, mas estou assim a amar. Ah, e agora um toque muito especial. Vamos acabar. Vamos terminar aqui este empratamento com a cor. Olhem para esta coisa mais linda. Digo-vos uma coisa, as aromáticas vivas vieram, de facto, preencher a tela de cores que um prato pode ter. E isto é meio caminho andado, para termos uma refeição bem sucedida, com uma boa digestão. Porque, de facto, quando vemos um prato de comida bonito, já estamos a salivar. E a macrobiótica, uma das grandes, não são regras, mas é uma das grandes recomendações, é mastigarmos. Mastigarmos muitíssimo bem tudo aquilo que estamos a comer. Porque ao mastigar, ensalivamos a comida e garantimos uma maior absorção daquilo que estamos a consumir. Sabe o que é que o Gandhi dizia? Mastiguem os líquidos e bebam os sólidos. Sabe o que é que isto quer dizer, não é? Mastiguem. Mastiguem o mais possível. Então, estou aqui, estou super iluminada com estas florinhas. Estou a fazer assim um empratamento super, super fofo. E vou-vos mostrar. Só vou pôr um fiozinho de azeite por cima para terminar. Ok. Assim as cenourinhas ficam mais brilhantes. Nós precisamos de gordura para poder absorver melhor as vitaminas. Mas quando é demasiado, também é difícil de digerir. Umas gotinhas de limão. Por acaso até pus muito. E agora estou aqui super vaidosa com este empratamento que fiz agora. Com este pesto. Com a rama da cenoura. Assámos as cenouras. E agora servimos esta entrada. Eu vou só aqui levantar um pouquinho para conseguirem ver melhor aqui o empratamento. Conseguem ver? Parece um jardim. Olhem para esta coisa mais linda. Então, eu não sei se estavam à espera de uma receita deste género, mas de facto foi aquilo que eu achei que fosse mais interessante na medida em que eu gosto muito de potenciar o aproveitamento da cozinha. Desperdício zero. E acho que este prato potencia tudo isso. Nós estamos a comer flores, estamos a comer germinados, estamos a consumir a cenoura por inteiro. Tanto a sua rama como a sua raiz. Estamos a nutrir o corpo por inteiro também. Então, eu espero que consigam replicar esta receita em casa. Podem ir também ao meu perfil de Sónia Jordão e encontram também algumas receitas, algumas dicas. Eu vou sempre cozinhando e partilhando. E já agora também vou, já que estava a falar do azeite, que é uma gordura e que nós temos que ter algum cuidado com as gorduras, gostava de vos dizer que agora estamos na primavera. E é na primavera que o fígado precisa de ajuda para desdobrar as gordurinhas que fomos ganhando no inverno que nos ajudou a suportar o frio. Mas agora temos que começar a abrir na primavera e desintoxicar o corpo. E se for é ao meu site, o link está na bio do meu perfil, www.soniajordão.com Temos lá o preparar o corpo e a mente para a primavera que começa dia 5 de março onde vamos fazer a dieta do arroz integral. Acompanhada por mim vamos ter aulas de yoga todos os dias e temos um preço muito simpático mesmo para chegar ao maior número de pessoas possível para que possam limpar toda esta pandemia, toda esta acumulação de estarmos em teletrabalho, de comermos e de gastarmos pouco. Então vamos dar uma ajuda ao corpo para entrarmos na primavera com o corpo e a mente assim frescos e fofos. Que bonito! Adorei a ouvi-la e já fiquei mais informado do que a macrobiótica. Obrigada. Obrigada Cris. Obrigada pelo interesse e por estares aí. Estavam aqui a dizer que o prato está lindo. Agradeço a vossa participação aqui. Ainda bem que gostaram. Estava a ver para trás se havia alguma pergunta. e portanto a macrobiótica que eu aprendo e que eu ensino não é uma macrobiótica fundamentalista. Podemos comer de tudo mas mais em quantidade de produtos de origem vegetal para conseguirmos dar ao corpo a oportunidade de digerir bem e termos a nossa energia disponível para tudo aquilo que quisermos fazer. Então a macrobiótica é um pouco isto. É sermos nós próprios, assumirmos-nos, respeitarmos-nos e respeitarmos os outros também e principalmente a natureza que é a nossa mãe que nos dá o alimento todos os dias. Aqui a Ana pergunta se eu aceio a cenoura. Sim, aceio as cenouras inteiras no forno com um bocadinho de azeite, alecrim, sal, umas gotinhas de molho de soja biológico e pronto. E teve mais ou menos 30 minutos, 25 minutos a 180 graus no forno. E a rama da cenoura aproveitei para fazer este pesto incrível que agora vai com um frasquinho e vai ficar guardado durante uma semana mais ou menos. Eu vou utilizando em entradas como esta, posso cozinhar uma massa integral e colocar este pesto porque já tem proteína, já tem verdura. Posso cozinhar arroz integral e envolver o arroz integral com este pesto para lhe dar um sabor diferente, para não ser sempre aquele sabor muito convencional. Este pesto pode ser para temperar saladas, pode ser para colocar por cima de um hambúrguer vegetariano, sempre com as aromáticas vivas que são assim maravilhosas e que estão uma frescura incrível a qualquer prato. Sempre que procurarem preparar uma refeição, as verduras têm que estar sempre presentes no meu ponto de vista. E as aromáticas vivas têm feito um excelente trabalho de fazer-nos chegar à nossa casa, à nossa cozinha ervas aromáticas com tanta qualidade, com tanto sabor e com tantas propriedades. Então, muito grata por este convite e convido-vos a todos a visitar também o meu perfil, Sónia Jordão e o meu site porque é a macrobiótica que eu ensino, é da macrobiótica que eu vivo e é da macrobiótica que eu tenho todo o prazer em poder trabalhar todos os dias. Um beijinho e até já!